Hoje aconteceu aqui no município de Ouro Preto do Oeste, na Câmara Municipal, a entrega do troféu FENACOM. Uma homenagem ao ex-senador Amirlando, aonde reuniu profissionais da imprensa de todo o estado, de toda a zona da mata aqui, para receber esta homenagem. Para mim é uma honra muito grande receber da imprensa que eu prezo tanto, porque eu sempre preguei a liberdade de imprensa como um dos esteios da democracia. Sem imprensa livre não há democracia e sem democracia também nós não podemos viver com imprensa. Eu acho que a imprensa do estado de Rondônia avançou muito, ela está em um nível nacional, porque com as mídias, com essa facilidade de acesso à imagem e à produção de notícias, vocês fazem a notícia, seja com um telefone, seja onde for, vocês jogam na face do povo a verdade e a verdade faz escola, a verdade sempre vai em direção ao melhor. Eu tenho certeza que vocês iluminam o amanhã do nosso estado e do Brasil, porque essa imprensa, sobretudo o estado de Rondônia, jovem e idealista, é uma imprensa que não se vende, é uma imprensa que tem um compromisso com a verdade. A escolha do nome de Amirlando para o troféu de 2019 se deve ao fato dele ser o único político do estado que ocupou o cargo de ministro da república. Nesse exato momento está acontecendo na Paraíba, no Pará, reuniões já discutindo também a FENACOM para 2020. Então eu fico contente, porque é uma ideia que nasceu aqui, aqui que se espalhou pelo Brasil e está dando certo. O objetivo da FENACOM, com esta ação em Rondônia, é fortalecer a classe dos comunicadores e promover a união dos profissionais da mídia e lideranças. Manter a imprensa livre, pretende que as amarras que fizeram atrás com a FENACOM não se repitam desta vez e que nós possamos, sobretudo, levar ao povo brasileiro a notícia correta. Nada de fake news. O Brasil merece um jornalismo sério, competente e honesto. Esse é o papel da FENACOM hoje. O troféu reconhece personalidades políticas, empresariais e profissionais da imprensa que sobressaíram com seus trabalhos neste ano. Um troféu que não é para nós apenas, mas para todos aqueles que ouvem o rádio, que participam desse rádio tão bonito, tão pungente que é o rádio do estado de Rondônia. Então, esse troféu FENACOM é o reconhecimento dessas dificuldades, dessas batalhas, desse trabalho incansável de cada comunicador e comunicadora. Homenagem em vida é melhor ainda, porque as pessoas fazem muitas homenagens quando morrem. Mas eu acho que hoje a FENACOM está fazendo um papel super legal, que é valorizar o profissional, valorizar o comunicador. E hoje foi uma festa maravilhosa, onde vários profissionais da área de comunicação receberam essa homenagem. E eu estou bastante feliz em poder estar aqui neste grupo de homenageados.